Música Eu não quero ajudar o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Caramba velho Olha só Cristiano Ronaldo Pega, Cristiano Ronaldo Eu não acredito Um Eu não acredito Dois Três Pega Foi o melhor pack do FIFA Mobile Nunca vai ter outro melhor do que esse mano Valeu Iei Obrigado Iei Esse foi meu presente Valeu Galera esse aqui valeu Like esse aqui valeu inscrição Galera Galera esse aqui foi top Valeu um abraço a todos Tchau 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 Tchau